Então, gente, como combinamos, muitas pessoas pediram, a gente veio desinformar o nosso vaso que a gente fez no domingo na nossa live. Então, o canal Casa dos Vasos de Cimento agradece desde agora a todos que têm visualizado aí nosso trabalho e também que estão visualizando, se inscrevendo, né? Desde agora a gente pede que vocês se inscrevam, dê aí seu joinha, seu like e não perca nenhuma novidade, tá bom? Então, vamos lá desinformar o nosso vaso. Como ele já tinha colocado óleo na cerâmica inteira, então, ele já virou o vaso, né? Ele vai só dar ali umas batidinhas e vai tentar tirar a cerâmica de cima do vaso. Olha só como ficou a cerâmica, né? Tá ali. Então, veja só como ficou o nosso vaso, né? Depois de pronto. Agora ele vai desenformá-lo, né? Como muitos pediram aí que queria ver depois de seco. Depois a gente vai mostrar pra vocês como é que ele ficou depois de pintado, tá bom? Então, né? O processo de desenformar, gente, é muito simples, ó. Então, ele usa uma colher de pedreiro e uma vasinha pequena pra tá aí ajudando no trabalho, tá? Então, veja só, você vai fazendo esse processo, olha, até desenformá-lo todo. Você vai vendo que fica mais fácil, né? Você vai tipo cavando aí o barro ou areia que ficou no vaso e você pode ir retirando com a mão mesmo ou com uma vasilhinha, tá bom? Então, olha só, ele continua, né? Cavando aqui com a colher de pedreiro e jogando no barro porque esse barro vai ser usado novamente em outro vaso que a gente vai fazer. Então, gente, se vocês, né, tem dificuldade aí em desenformar, então, vocês estão vendo aí que é simples, né? Não tem muito segredo. Então, ele continua aqui, olha, gente, tirando, né? Vocês verem que é bastante barro, olha, que tava dentro do vaso. O barro, ele está meio úmido, né? E ao terminarmos de retirar, a gente vai dar uma lavada, né? Um vaso por dentro pra estarmos fazendo um acabamento, né? O acabamento é aquele que a gente já falou pra vocês, né? Amassa dois por um, dois de areia por um de cimento. E você vai pegar apenas uma vasilhinha, colocar a mão na luva e vai rebocando mesmo por dentro com a mão mesmo, passando até você alisar seu vaso bem alisadinho por dentro. Já que nós mostramos pra vocês como é que ele ficou por dentro e como é que ele vai ficar quando estiver pintado. Então, gente, olha, tá aqui o nosso vaso, né? Depois de desenformado. Ele, quando tá, né, ainda com o barro dentro, pesa bastante. E por dentro tá aqui, olha só, pra vocês verem. Vou pedir pra ele abaixar um pouquinho mais como ficou. E realmente ficou, olha só, né? Maravilhoso. Quando tiver feito todos os acabamentos, ele irá ficar lindo, viu? Então, a gente espera que vocês tenham gostado e que ao ver o nosso vídeo, que você curta aí. E que a partir de agora você veja aí como é fácil desenformar o seu vaso. Não se esqueça de lixá-lo, né, depois de pronto, né? Agora a gente vai fazer o acabamento por dentro, colocá-lo no sol. E depois a gente vai fazer o processo de lixar e pintar, tá bom? Então, o nosso muito obrigado e desde já a gente agradece. Que vocês gostaram, se inscreva aí. Casa dos Vasos.